Olá, muito bom te ver por aqui, leitor corajoso ou uma leitora corajosa que resolveu embarcar nesse projeto lendo Edgar Allan Poe junto comigo. Esse aqui é o primeiro vídeo efetivamente do projeto, então se você não souber o que está acontecendo e caiu aqui de paraquedas, confira o link da playlist lá na descrição e vem participar das nossas conversas de fim de semana nesse mês de outubro sobre Edgar Allan Poe. Hoje vamos conversar sobre O Poço e o Pêndulo, o primeiro conto dessa edição aqui da Dark Side, lembrando que você pode ler em qualquer edição que você quiser. Esse conto foi originalmente publicado em 1842 e aqui exemplifica bastante o que eu comentei no vídeo de introdução do projeto que os contos do Edgar Allan Poe são contos sobre desespero. Aqui a gente tem visivelmente um protagonista desesperado. O conto se passa na Espanha durante o período de Inquisição e no início a gente vai ter esse protagonista sentenciado por um crime que a gente não sabe qual é. E a partir dessa sentença, ele fica muito desnorteado com essa situação e não começa a perceber a realidade como ela é. Então por todo esse conto, a gente vai ter essa escrita no limiar da realidade. A gente nunca vai saber o que é real e o que o personagem está delirando. Porque ele descreve que todas as pessoas viram vultos, ele não consegue escutar mais com clareza, nem enxergar com clareza, é tudo muito escuro, mal iluminado e isso vai compor então a atmosfera desse conto. Pois bem, ele é sentenciado pela Inquisição e é levado até a prisão. E a prisão é uma cela escura. Não tem uma luz sequer e ele é trancafiado ali dentro. Ele presume que ele vai ficar trancafiado naquela cela até ser condenado à morte, né? Da forma mais comum da Inquisição, que era por enforcamento ou queimado na fogueira, mas não é isso que acontece. E ele é um personagem muito inteligente. Ele fica trancado naquela cela escura e ele quer entender como é aquela cela, qual o formato, qual o tamanho, se ele pode andar livremente por ali, se tem alguma outra pessoa trancada junto, enfim. E ele vai ser bem inteligente de amarrar um pedaço de pano numa ponta e fazer a circunferência da sala para perceber tudo isso que eu acabei de comentar. Mas nessa passagem pela sala, ele quase vai cair num buraco. Ele percebe que no meio da cela tem um grande buraco que foi deixado ali propositalmente. E a julgar pelo cheiro que vem dali, significa que os prisioneiros daquela cela, ao fazer a mesma coisa que ele está fazendo, que é andar e descobrir todos os parâmetros da cela, caem sem querer naquele poço. E daí veio o título, o poço e o pêndulo. E ao cair, eles morrem. Então, ele descobre que, na verdade, ali já é a sentença dele. A intenção da inquisição é trancar a pessoa ali e, quando ela andasse pela sala, puf, caísse no poço. Mas ele é mais esperto e descobre isso. Então, a inquisição se ferrou nesse sentido. Trancado na cela, ele recebe um pouco de comida e água o suficiente para ele sobreviver. Mas, um belo dia, uma luzinha se acende e ele começa a perceber o teto dessa sala, que é bem vasto. E, lá em cima, ele consegue enxergar uma ilustração, que ele descreve aqui no conto como semelhante ao deus-tempo, que a gente pode relacionar a cronos da mitologia grega. E esse deus-tempo está segurando um pêndulo. E aí, a gente completa o título do conto, o poço e o pêndulo. E esse pêndulo tem o formato de uma meia-lua. E ele fica balançando de um lado para o outro. E, num primeiro momento, você pode pensar que esse pêndulo é simplesmente para marcar o tempo. A questão é que o pêndulo não está só balançando de um lado para o outro. Ele está descendo também. E aí, é que ele percebe que o pêndulo, na verdade, é uma foice, que é para descer e cortar ele ali e terminar logo com essa situação. E o pêndulo está descendo, está descendo cada vez mais perto. E, um belo dia, ele acorda acorrentado, bem embaixo de onde o pêndulo vai terminar de descer. Só que ele não está sozinho nessa cela. Existem alguns companheiros roedores ali com ele. E ele tem a brilhante ideia de pedir o auxílio dos ratos para livrá-lo dessas correntes. Óbvio que isso não vai ser literal, tá? Ele vai ser bem inteligente. Vai fazer com que os ratos roam o que está prendendo ali o braço dele, que não é uma corrente de ferro. É de pano. E, assim, gente, esse é um conto para você sentir o desespero junto com o personagem. Vai ser muito difícil você ler esse conto e não parar de respirar. Conforme ele vai descrevendo tudo o que ele está fazendo, que os ratos estão roendo e que o pêndulo está descendo, é uma sensação angustiante que torna o Edgar Allan Poe um autor genial. É, assim, é uma experiência de leitura realmente esse conto. Inclusive, deixa aí nos comentários o que você achou. Esse é um vídeo de leitura coletiva, então estou assumindo que você fez a leitura do conto também, hein? Para mim, esse conto é muito bom para a entrada dessa coletânea, porque ele é muito bom nessa questão da descrição. O pêndulo vai caindo, os ratos estão roendo, você sente aquele desespero, o personagem vai morrer, o personagem vai se safar, enfim, ele se salva. Os ratos conseguem desacorrentá-lo e no último segundo, no último milésimo de segundo, ele consegue se livrar. E o pêndulo cai, mas ele já não está ali embaixo. Ele conseguiu se safar. E bom, ficou ruim para os inquisitores agora, né? Porque ele se safou de um, do poço. Ele se safou da fase 2, que era o pêndulo. Agora eles precisam melhorar o jogo. A gente tem um personagem bem mais inteligente do que eles estavam esperando, né? A fase 3 da sentença desse prisioneiro vai envolver o formato da sala. Que a sala era até então quadrada. Mas as paredes são móveis e elas vão, ó, se aproximando, virando assim, ó, se inclinando, se inclinando, virando um losango, de forma com que as próprias paredes estão começando a empurrá-lo na direção do poço. Porque o poço é bem no centro da cela. E as paredes, elas esquentam, ele não consegue ficar preso nelas. Então essa é a sentença final. Ele escapou de tudo, agora a morte é certa, não é? Porque as paredes estão empurrando. Ele não consegue se livrar dessa situação. Ele vai cair no poço, mas ele tá quase na beira do poço. E ele é salvo. E esse é o grande clímax do conto, porque ele é salvo por uma figura histórica, que faz uma referência... Na verdade, é mais ou menos uma alegoria. Porque o personagem vai ser salvo pelo general Assali. E o final do conto é exatamente assim. As paredes flamejantes desabaram. Um braço estendido segurou o meu justamente quando o meu corpo estava prestes a cair, desacordado, dentro do abismo. Era o general Assali. O exército francês invadira Toledo. A Inquisição estava nas mãos dos inimigos. E aqui a gente tem uma nota de rodapé. O general Colbert, conde de Assali, entrou em Toledo em 1808, colocando um fim temporário à Inquisição, que começara em 1478. Os julgamentos voltaram a acontecer alguns anos depois, mas foram definitivamente abolidos em 1834. Então, quando o personagem é salvo por essa figura histórica, o Edgar Allan Poe está fazendo uma alegoria de que não só aquele prisioneiro foi salvo, mas como todos os prisioneiros pela Inquisição foram salvos, porque aquela figura acabou com a Inquisição. E é interessante a gente começar com esse conto, porque eu fiz um vídeo recente aqui no canal falando sobre a história da magia, em que eu contextualizo, quem assistiu aquele vídeo, sobre esse período da Inquisição, e que na Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, e aqui a gente tem um conto que se passa na Espanha, a Inquisição durou até o século XIX. E a gente vê isso nesse conto aqui. Estamos falando de 1800. E quando a gente pensa em Inquisição, é muito fácil a gente pensar, tá, 1500, 1600, aquela atmosfera de Idade Média, né? Mas, pô, depois de 1700, as coisas começaram a mudar e não. A Inquisição durou até muito pouco tempo atrás. 200 anos! E olha só que interessante, o Edgar Allan Poe não coloca o motivo do crime desse protagonista. A gente não sabe por que ele foi condenado a toda essa situação. Existem algumas pistas ao longo do conto que mostram pra gente que talvez ele era inocente, que ele foi preso injustamente, até porque, no período de Inquisição, bastava você espirrar no dia, na hora que não podia espirrar, porque é a hora sagrada de Jesus, não sei o que lá, que você era preso e condenado à morte por bruxaria, por estar com o demônio no corpo e etc. A gente conversou sobre isso naquele vídeo. Muitas pessoas inocentes morreram por causa disso, inclusive. Ao não saber se esse protagonista, ele, de fato, é culpado por algum crime tenebroso, ou se é justamente qualquer coisinha leviana que a igreja achou que ele estava com o demônio do corpo, o Edgar coloca no papel do leitor de julgar se aquela sentença é justificável ou não. Porque se ele colocasse no início do conto que o personagem era, sei lá, um assassino, um estuprador, ou qualquer coisa desse tipo, você poderia julgar que tudo aquilo que estava acontecendo com ele durante a história era justificável. Mas a gente não sabe disso. Ele pode ser uma pessoa que cometeu o crime, ou ele pode ser uma pessoa completamente inocente. Mas e aí? Toda aquela sentença é justificável dependendo do crime? Porque se você achar que aquela sentença é justificável, então você tem que criar um sistema de punição muito bom. Porque se ele foi preso injustamente e está recebendo uma sentença que é justificável, ele vai morrer, e ele vai morrer injustamente. Afinal, ele não cometeu aquele crime. Entende a profundidade desse conto? Ele é muito mais profundo e muito mais simbólico do que parece. Mas tudo leva a crer que o personagem era inocente, sim. Porque no início do conto, a gente tem um epígrafe que está escrito em latim, mas nessa edição a tradutora traduziu aqui pra mim. Então eu vou ler. Neste local, a multidão furiosa e insaciável por muito tempo cultivou ódio ao sangue inocente. Agora que a nação está salva e a cripta da morte foi destruída, a vida e a saúde vão habitar onde antes pairava a temida morte. A gente pode relacionar isso aqui com a própria inquisição. Por muito tempo, cultivou ódio ao sangue inocente, porque muitas pessoas morreram pela inquisição e elas eram inocentes. Agora que a nação está salva e a cripta da morte foi destruída, a vida e a saúde vão habitar onde antes pairava a temida morte. Ou seja, o exército francês invadiu a cidade, tomou a cidade e impediu a inquisição de continuar acontecendo. Pra mim, esse conto é muito bom. Abriu com chave de ouro o nosso projeto. E ele exemplifica, além do desespero que eu comentei, a parte que o terror do Edgar Allan Poe é sobre a atmosfera do conto, e não sobre o que ele descreve. A gente vai ter alguns contos grotescos daqui pra frente, mas é muito mais sobre como aquela história está sendo contada, a aura que ela passa. É um conto mórbido. A gente tem que falar isso. É, de fato, mórbido. Mas a gente tem uma situação aqui que se faz presente até nos dias de hoje. É uma alegoria que a gente pode pensar e relacionar essa questão de a punição, ela tem que se moldar de acordo com o crime, e não em termos de tempo de reclusão, tá? Não estamos falando aqui sobre sistema carcerário. A gente está falando aqui sobre métodos de tortura. O cara estava visivelmente sendo torturado. Então, é uma coisa pra gente pensar, sim. Mas, além de tudo, o personagem, ele é muito esperançoso. Durante toda essa situação, ele luta pra sobrevivência. Ele luta, ele descobre, ele desvenda coisas. Tanto que ele vence dois desafios. Ele vence o poço, ele vence o pêndulo. O terceiro, ele só venceu porque veio uma figura externa pra ajudar. Mas, de qualquer forma. E ele até encontra esperança na morte. Quando ele vê que o pêndulo está abaixando, e provavelmente não vai ter escapatória, olha o trecho que o Edgar coloca aqui. Eles se fechavam espamodicamente na descida do pêndulo, embora a morte pudesse ser um alívio. Ah, um alívio inexprimível. Não obstante, todos os meus nervos estremeciam ao pensar que bastaria que a máquina descesse um pouco mais para precipitar o machado afiado e brilhante sobre meu peito. Era a esperança que estremecia meus nervos, que fazia o corpo inteiro encolher. Era a esperança. A esperança que triunfa em meio ao sofrimento, que sussurra nos ouvidos dos condenados à morte, e até mesmo nas masmorras da Inquisição. Amanhã a gente conversa sobre a queda da casa de Usher, e eu te espero lá.